É isso aí galera, meu nome é Júlio César Estarei fazendo o louvor do Fred Reis Valeu? Espero que vocês gostem Meu Salvador Eu não mereço Do misericórdia Mas Tu ouvieste De longe Escutei Tua voz Chamando o meu nome Deixou tudo o que tinha Para perdoar o pecado Meu Salvador Meu Resgatador Redentor Me frastica Amém Meu Salvador Meu Resgatador Eu me prostro Aos Teus pés A minha vida Te entrego Eu me prostro Aos Teus pés A minha vida Te entrego Eu não mereço Tua misericórdia Mas tu ouviestes De longe Eu escutei Tua voz Chamando o meu nome Chamando o meu nome Deixou tudo o que tinha Para perdoar o meu nome Para perdoar o pecador Meu Salvador Meu Salvador Meu Resgatador Redentor Me frastica Amém Meu Salvador Meu Salvador Meu Salvador Meu Resgatador Meu Salvador Redentor Me frastica Eu me prostro aos teus pés A minha vida te entrego Eu me prostro aos teus pés A minha vida te entrego É isso aí. Se você gostou, compartilhe. Valeu? Obrigadão!